E, Kino, você bem faz 30 anos de boa carreira, e para, como eu morro, 30 anos ali, vou ter um grande show na América. E como você vai fazer aquele show na América? 30 anos de carreira de Kino. Sim. Sim, 30 anos de carreira de Kino, não está chamando a maioria de pessoas, já sabe, já tem ideia, já costumou já fazer show. Já sabe, mais ou menos, a potência que um gajo tem no palco, e o que é que pode levar-se. Mas só que aquele 30 anos ali é mais especial para a maioria de nós fazemos uma viagem de 30 anos, desde Belita até Cabo Preocupa. Portanto, é uma viagem de 30 anos, bem tão rápido. Mas pronto, naquele 30 anos, ainda fazemos escolha de maioria de músicas que, pronto, a maioria das pessoas gosta de ser, naquele show lá, de ser tocado ao vivo. Simão da Flá, é Kino 100%, com mais sal nele ainda, aqueles 30 anos ali. Para morrer, é Kino com mais fúria. E, Kino, se a futura diz, tem uma música que está preferida. Sim. O trabalho de Kino. Bom, eles gostam de falar, não, tudo não gosta, mas Kino que mais goste. E virou, 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 pum. Sim. É difícil. Tudo é meu filho? Sim, sim, exatamente. Então, ainda antes, fazia aquela pergunta ali, e entre os filhos, porque está por escolha, mas, às vezes, música é momento também. Tem momento, às vezes, alguém ouve Belita, por exemplo, ou Mudança, ou Laura, naquele momento, não está falando, não, que ele acha que é mais sabe. Mas, depois, alguém ouve, outro dia, não está falando, não, é que sim. É difícil, aquele dia é mais em nós que tem preferência. E, primeiro, Laura ou Belita. Belita, para os irmãs. Belita, sim. É que ele não tem. E a música tem a ver com o momento também. A música tem a ver com o momento. Acho que cada um vem nesse momento, e Belita vinha num momento muito importante. Ele é tipo de surpresa, não é? Ninguém nunca sabia, pronto, se não está cantando. Aliás, não está cantando, mas pronto, só para mim. Exatamente. E aqui, nesse trinta anos de carreira, que momento que mais marcou? É. O momento que mais marcou, trinta anos. É. Só de minha carreira ou incluído Liberty? Incluído Liberty mesmo. Incluído Liberty, sim. Acho que foram os três momentos mais importantes. Canto no Bia Cabo Verde, com o Liberty na 89, que não tocava no Parque 5 de Julho. Eu nunca tinha ideia de Aracuzé, mas foi explosão. Que lá foi um dos momentos mais marcantes. Depois, não tive na Moçambique também. com o Liberty, com o Liberty, que o público destacando a Rosinha. Não tocava num... acho que num sala de basquetebol. Estava cheio, volta de mais ou menos cinco, seis mil pessoas. Tudo está cantando a Rosinha de início até fim. Que lá acho que foi um momento mais marcante. E depois, como solo, pro Mero Gamboa, que participa em 1997. Que lá também foi um momento mais marcante. Que as outras, tudo é marcante, mas acho que aquele foi mais especial. Falando daquela última música que o Cabo Preocupa, é que é só uma música que fazem. Fazem um álbum com nove faixas. Só que é pena para a maioria das pessoas no Cabo Verde. É através do YouTube que eu estou ouvindo novidades, né? De artista. E estão nove faixas de meu. E as pessoas que estão conseguindo olhar no YouTube ali no Cabo Verde, eles podem ir na Spotify, ou na iTunes, ou na... Que é essa plataforma digital? Não que se lembra. Essa é a poriobra que as nove faixas. Que linka servia. Tá joia, mano. Como é? De pequena, Suzana... Não, nunca. Nunca. Ainda pensava que música é cinismo, hein? Aliás, ainda pensava que a música fosse para ver a turista. Não, não. Nunca. Nunca. Mico Beto, por acaso. E... Aliás, Mico Beto, Gil... Naquela época... Tive uma época alta que... Que uma vez está falando... Pronto, fãs está discutindo, tá? Sabe? Cada um de nós tem nosso fã. E sempre está discutindo. Acho que é naquela coisa ali que... Talvez uma pessoa brinca. Não dá até, mas foi brincadeira, tá? Foi brincadeira e depois... E fica, está transmitindo, está transmitindo. E eu sei. Nosso cobranhado, às vezes... Não está pois salão, cozinha demais. Aquele choro, né? Acho... Acho que antes... Depois... Digamos, Beto, tomando Suzana. Mas nunca... É, mim, para pensar, mas tomando Suzana. Não, não. Isso é amor. É moleza, pai. Não, não. Mico Suzana nunca tive relação. Nunca, nunca. Que ela é... É mau... Como é que está a falar? É mau... Coisa que não se cabe a ver. Até vezes não cria coisa. Sim. É mau... É mau... Aipto ou... Não, não. Não, claro. Mas não se está a falar. É mau... Informação. Fake news. Foi uma informação que é que é justo. O que é isso? Mico Beto nunca tive problema. E assim, ou se fosse pesquisa...